Em qualquer lugar Percebi que não importa onde eu vá É como se você estivesse comigo Me fazendo sorrir sem motivo Aliás Sabe que eu não sou aquela pessoa que você tava pensando Por causa do meu passado E tem mais Geralmente esse povo aumenta, sempre alimenta Todas as fofocas e boato Mas enfim, que tal a gente executar os planos Te planejamos antes de dormir Atravessar de avião oceano Fugindo dos fãs Em Madrid É que eu tenho uma neurose na mente Fico me perguntando se eu vou te ter pra sempre Mas sei que não foi bom destino ter unido a gente Eu não me vejo sem você Quem são eles pra julgar nós dois Quem são eles pra falar de nós Nossa conexão, coisas de outro mundo Imagina se nos vissem a sós E não me importa onde vamos Sempre é muito bom Faz terrível Tira essa neurose da sua mente Nada é melhor do que você e eu Seque, suco, tapa, madrugada, sem fim A gente não para nem quando eu quase Continua com o beijo de lei Preeminar os qualos apagada Pegando fogo até debaixo d'água Sinto saudade longe de você Tão bom Quando cê ligo dizendo que quer me ver Nós somos O casal que eles querem ser Nada é melhor do que você e eu Nada é melhor De ouvir você pedindo pra ficar Juro por mim, juro por nós Nenhuma pessoa toma o seu lugar E se você não percebeu Nada é melhor do que você e eu Quem são eles pra julgar nós dois Quem são eles pra falar de nós Nossa conexão, coisas de outro mundo Imagina se nos vissem a sós E não me importa onde vamos Sempre é muito bom Faz terrível Tira essa neurose da sua mente Nada é melhor do que você e eu Tira essa neurose da sua mente Tira essa neurose da sua mente Tira essa neurose da sua mente Legenda Adriana Zanotto